MÚSICA 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 A gente vai fazer mais uma, fazer trabalho mais uma aqui, mais meia, na verdade, e vou ligar a ela. A gente vai fazer um chão no local tradicional, uma volta no local tradicional, e a segunda volta meio no jazz, a gente vai começar a fazer uma música. E aí